As vezes se eu me distraio Seu nome vigia um instante Me transporta o pé perto de você Digo bem que não posso ficar tão solto Vivem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim No fluxo perfeito Enquanto você conversa e me beija Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho de perto Me balanço devagar Conquanto você me embala Me timola fácil Parece que foi ensaiado Eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você Eu vou atualizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te agradar em mim Adoro essa sua tradição E te ouvir a sua voz E ficar me dizendo coisas tão malucas